Em tudo o que ele tentou fazer, como lamentavelmente acontece com muitos de nós também. Muitos passam anos, orando, pela conversão de determinada pessoa querida, ou às vezes por uma cura, ou um tempo demasiado prolongado por um trabalho, por alguma situação que a gente sabe, mas às vezes a gente não consegue, a gente não vê o sucesso daquilo. Tem muitos parentes que já faleceram, pelo menos sem eu saber se eles se converteram ou não. Embora tenha falado, levado a palavra de Deus, falado do amor de Deus, feito a Deus, e não sei se a pessoa se converteu. Às vezes não dá. Os gêneros de logo pereceram no meio da ferida nisso, terrível que tem. Mas o Senhor não está mandando a gente ir salvar as pessoas. O Senhor está mandando a gente anunciar aquilo que Ele quer que a gente anuncia. Nós não vamos encontrar na vida nenhuma passagem que Deus fala assim, vai lá meu irmão e salva-me pela pessoa. Quem vai salva-me? Ele está mandando a gente levar a palavra, ensinar as coisas que Ele nos tem passado. Está mandando a gente fazer discípulos. Nem todos os discípulos de Jesus se confundem verdadeiramente. Nem todos criam que Ele de fato era o Messias. Tanto que na hora, depois que Ele foi crucificado, a própria palavra de Deus diz, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Muitos colocaram na prova daquele momento angustiante de que Jesus foi para a cruz, que foi morto, entregou sua vida ali. E depois Ele ressuscitou, muitos ainda não creram. E a palavra de Deus é muito forte nisso. Porque o episódio está registrado no Evangelho de Lucas. Fala aqui do livro de Lázaro, aquela parábola, em que o rico, depois de tentar argumentos ali, falou, então, manda o Lázaro voltar e avisar os meus parentes para que eles não vivam como estão vivendo e para que eles não venham desse lugar de tormento. E o que foi dito para ele é que eles têm a lei e os profetas. Se eles não creem na palavra, na lei, e não creem nos mensageiros da lei, nos mensageiros de Deus, tampouco crerão, ainda que alguém ressuscite dos mortos. Jesus, nessa hora, Ele estava falando era de si mesmo. Jesus ressuscitou. Tem gente que não acredita. Tem gente que não acredita. Mas tem gente que não sabe também o que dia tudo esse citou, porque não contamos para eles ainda. Chega um momento em que a gente, cristão aqui, representado, ou a igreja aqui, por Ló, ela tem que decidir que ela vai obedecer a Deus ou não. E Ló não é um modelo exato, daquela pessoa perfeita. A Bíblia, a palavra de Deus é maravilhosa por isso. Não fica colocando coisas onde não existe, qualidades onde não tem. também não nega a qualidade do outro tempo. Ló não era nenhuma pessoa extraordinária. Aquilo de bom que ele tinha valorizado aqui na mensagem do apóstolo Pedro. Mas a gente olhando aquele contexto ali, onde Pedro achou essa qualidade de Ló? Parece que não tem muito sentido. Ló estava ali como uma pessoa egoísta porque ele foi para a Riviera de São Moreno e deixou o tipo de ali para o Pico do Lugo. Os pastores deles lá estavam entrando em conflito e ele não fazia nada. a gente pode se revistir, não. Abraão tomou medidas para pacificar aquela situação. Depois, o sujeito ainda é vítima de um ataque. Ele vai preso, ele é sequestrado, ele é levado cativo, ele pega as propriedades dele e o tio dele. Então, Abraão se reúne e se esforça para ir a resgatar. Aqui, a gente vê uma coisa assim meio parecida com aquilo que Deus faz conosco. Nós somos arrebatados das mãos de Deus quando tomamos consciência de Deus e preferimos virar as costas para ele como fez Adão no momento da vida deu um clique e ele falou estou fora não quero esse negócio para mim e mesmo assim Deus tomou medidas para ir atrás para resgatar para poder te devolver a glória que você tinha antes e você nem sabe o que veio. Assim fez Abraão ele foi atrás de Ló a gente pensar aqui de Ló como uma figura da igreja como uma figura do crente que está a ponto de ser arrebatada que é esse meio que o sentido desse episódio da referência que Jesus faz e que é precedendo o tempo em que ele voltaria de novo para levar a igreja e Ló essa figura da igreja sendo arrebatada levada por um lugar alto aqui para cima mas mesmo assim parece que alguns de nós ainda têm uma resistência parece que algum resquício de falta de fé no poder de Deus efetivamente fazer aquilo e ele diz assim eu tenho medo que me aconteça alguma coisa nessa caminhada até onde para fora para subir os montes que o anjo falou para ele e o anjo não sentiu que ele estacionasse ali numa cidadezinha pequena ali próxima pequena no sentido que ele não tinha imagino o mesmo ambiente que tinha em Sodoma mas embora contaminado por ele também e a contaminação moral da cidade parece que respingou um pouco em nós assim como mesmo nós estamos não querendo ingressar no mundo mas a carne flui parece que aquele esbafo aquele vento parece que vem na gente e aquele respinga de alguma forma que a gente às vezes não sabe bem como aconteceu mas quando você olha em sua volta tem problemas na sua família tem problemas nas pessoas próximas de nós nós vimos então um patrão moral meio estranho que ele vai sabe o que aqueles homens queriam fazer e oferece as filhas dele depois no versículo 29 para frente eles entraram nessa cidade e foram morrer numa caverna se abrigaram numa caverna vocês vão ver essa passagem que as duas filhas dele pensaram assim morreu todo mundo agora não tem ninguém mais para casar conosco não vamos ter descendência vamos fazer o pai do levinho para ele dormir aí a gente tem relação com ele e vamos então dar descendência eu pergunto eu pergunto compreendeu a palavra será que Jó era algum débil mental Ló era algum débil mental para ele não perceber toma aqui uma não 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 do levinho para o levinhão e diz que ainda que ele não se lembrava de nada depois do que aconteceu vocês vão ver passagem aí depois E nasceram duas gerações, dois povos ali, os moabitas e os... Amon, né? Moabitas e os amonitas. Quem conhece a história de Ruth, vai ver que Ruth era moabita, ela era descendente de uma das filhas de Ló, que não era exatamente do mesmo grupo do povo de Israel, digamos que legítimo, mas não era descendente direta de Abraão, mas do sobrinho dele. E Ruth foi inteira via genealogia de Jesus Cristo. Mas a gente percebe que, de alguma forma, Ló estava respingado por aquele modo de vida do povo de Sodoma e Lomor, embora ele não participasse daquilo diretamente. De alguma forma, meus irmãos, a gente também é afetado pelos costumes do mundo, por maus hábitos, por coisas que chegam na gente. A gente, de repente, não está nem percebendo, mas você está, às vezes, discutindo bobagem com as pessoas. Eu falo aqui aos homens que às vezes estão falando de futebol, de clube, de não sei o quê, né? Ou política. As campanhas eleitorais, meus irmãos, eu nunca peguei tanto na campanha eleitoral como na última. Tanto da cobalha que escrevi no tempo. O reculho, a gente, sem perceber, a gente começa a adotar comportamento que, realmente, se depois para o problema, ele levantava a minha cabeça, metendo nessa batalhosa aqui. Não faz sentido, né? Ló estava afetado por isso. E, de alguma forma, ele ficou mesmo sem autoridade, porque os próprios gêneros não deram brezes para ele. Acharam que ele estava de brincadeira. Mas você está falando que isso é quente. Não, você não pode estar brincando. Não foi levado a sério. Depois, as filhas dele, tranquilamente, o indivíduo. Se ele tomou o rinho e a péssima de verdade, é o que ele gostava. Não é nem peso alguma, né? Mas ainda não tomava tempo. Fácil. Muito fácil, né? Ele teve duas vezes seguidas ainda. Ele não ficou nem, nem curou da dor de cabeça do primeiro pó e ele tomou o segundo. Que foi uma filha num dia ou a outra no outro. E aquele corpo mole, na hora de atender a ordem dos anjos, a ordem divina de sair de Sodoma. Saia desse lugar. Aquela mulher. Ah, não, por aí não. Até o fim. Gente, o que é isso? A fé operosa. A fé que muda o mundo é a fé operosa. Aquela fé que a gente tem em Deus, não por aquilo que ele pode fazer por nós, mas por aquilo que ele é. A fé, a verdadeira fé, é a confiança profunda em Deus. por aquilo que ele é. Por aquilo que você imagina que ele vai fazer por você numa determinada situação particular. e a palavra vem dizer aqui pra nós uma lição que todos nós já sabemos, né? Mas fala assim. Assim não, meu. Aí o Senhor logo tava falando pro anjo que ele não queria, já recebeu que acontecesse alguma coisa com ele naquela trajetória. Mas diz assim. Eis que o teu cego achou mercê diante de ti. Ele fazendo o corpo mole, mas a palavra de Deus diz como porém se demorasse. logo tava demorando o versículo 16 pegaram os homens pela mão a ele e a sua mulher e as suas duas filhas sendo-lhe o Senhor misericordioso que o tiraram. Há um empregador que faz brincadeira assim, né? Quem aqui quer ir pro céu, né? Aí as pessoas levantam a mão. Você levanta a mão, né? Quem quer ir agora, né? Agora não, peraí. É meio isso aqui, coloco aí. Agora não, né? Eu morro. Eu quero ir pro céu. Mas agora não. Deixa eu, né? Ir o negócio aqui. Pra resolver, né? Quero ver meus filhos vencer, né? Quero ver o que casar, né? Então, é meio pra ele, né? Não é assim, Senhor meu. Não, não, não. Será que só pode demorar um pouquinho mais pra voltar? Aí vai chegar uma hora, né? Que não vai dar mais. Vai encher a medida de Deus. Tem alguém aqui que desconhece a linguagem de livras? Parece que não. Mas, a linguagem de livras tem um sinal pra encher. É assim. Você faz a mão, uma mão em foco, e a outra simbolizando-se. Ah, lá está. É, pode fazer, né? É isso mesmo, né? E aí, oi que está passando por cima. Está encher e transbordando. Vai chegar uma hora que as medidas de Deus vão se encher e vão transbordar. E ele vai vir com mão de ferro e vai pegar a gente na força. E aqueles irmãozinhos que morreram em Cristo vão se arrancar e vão se levantar da sepultura. Essa palavra é que Deus diz. Em 1 Coríntios 15 51 Apóstolo Paulo fala muito, muito claramente ele fala ele fala bem isso mesmo. Eis que vos diga um mistério. Eis que vos diga um mistério. 1 Coríntios 15, 51 Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abril e fechar de olhos, ao ressoar, a última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Vai chegar uma hora que não adianta você parar no abril e fechar de olhos. E o juízo sobre a terra vai se desencarnar de uma maneira tremenda, terrível. Não entendo. O Senhor vai fazer isso. É promessa dele. E aqui, tem um desafio muito grande para nós. O Senhor vai continuar fazendo o corpo mole para obedecer a vontade de Deus. O Senhor Deus tem falado para a sua igreja. Pá, já não se ir. Eu estou voltando. Presta atenção num dos sinais que vai ser como nos dias de logo. Tempos de profunda promiscuidade sexual. em que o Senhor não começa a se desonrar cada vez mais e desonrando a glória de Deus da imagem de quem nós fomos criados. Parece que a humanidade não está encontrando mais limites em inventar novas formas de pecar em afrontar a Deus. e pecar é afrontar o padrão moral de Deus. Quando cometemos atos que afrontam o padrão moral de Deus isso se chama pecado. O mundo está mergulhado nesse abismo nessa escuridão. E nós temos esse desafio. Conhecemos a palavra sabermos da vida de Cristo. E estamos dispostos a sofrer mesmo a zombaria mesmo com descrédito como aconteceu com o Paulo. Às vezes tua pregação não é eficaz. Aquilo que você fala às vezes as pessoas não levam a sério. Mas mesmo assim o Senhor diz que não temos o direito de não anunciar. Muitos irmãos aqui, como o irmão Zedião falou, a gente entrega, distribui escrituras nos gloteiros, nos quartéis. Esse mês aqui nós estamos indo todo dia no tiro de guerra. Certo? Por isso que é a primeira semana do mês que vem. Distribuindo o exemplar do novo testamento com os meninos que vão lá se avistar. A gente entrega universidade, tem pessoas que zoam.